Justamente pra evitar ter as mesmas cores das equipes mais tradicionais locais Aí a chegada, o Bolívar vai tentando chegar, o Messias só protege, ela vai pela linha de fundo Então é um time que tá tentando angani Esse é Vina Patti, Vina Patti! Goooool! Laço! Que bom lançamento, o Lima escapou, faz! Goooool! Começando, o zagueiro do Vozão Hum, domínio não foi legal do Mendoza, Cumaná, Lamante, já tem espaço, bate pro gol, a bola vai pela linha de fundo Agora cresceu um pouco, né? Agora é nesse segundo tempo O Cumaná, ele tem aqui embaixo o ovale, camisa 22, pede, recebe, escapa legal, lançamento na frente é pro Cumaná Muito bem, ali o Michel Macedo, a bola bate por último no 24 O início da caminhada é desse ponto com o Ceará com o Dorival, olha aí Lançamento na frente é pro Eric, dribla bonito, faz Eric, faz! Perdeu! O Eric perdeu o gol praticamente feito! Inacreditável! E que jogadaça que ele fez! Ganha, só que não sai o contra-ataque O vale, a batida direta, João Ricardo Dava firme no gol Me arrisco dizer que foi a primeira defesa dele no jogo E vem escanteio Bola perigosa do Herrera Chega bem lá atrás pra fazer o corte, o Ceará, chute de fora! Chega bem lá!